Oi gente, alunos de vocês me pediram pra gravar um vídeo da minha rotina de casada e como que é o meu dia a dia e tal Então eu vim fazer esse vlog pra vocês, agora são 6h20 da manhã e eu acabei de voltar da academia Porque eu vou cedo na academia na hora que o Felipe sai e a Luna já acordou, ela tá ali atrás sentadinha Lulu, Luna, tá sentadinha, ela deve tá com sono, daqui a pouco ela volta pra caminha Mas eu vim mostrar pra vocês a situação que tá a casa, então você casa e aí você tem uma casa pra cuidar, né E aí eu vim mostrar pra vocês, dá uma olhada, gente Isso daqui, essa caixa tem compras que a gente fez, não, essa tá vazia, essa é de lixo As compras são essa daqui, ó, compras que precisa guardar, tem toalha de praia ali em cima, um monte de sacola Ali tem o álbum de casamento que eu ia fazer um vídeo pra vocês Até que a sala tá mais organizada, né, tem garrafa ali vazia, umas almofadas soltas A Luluza é a mais comportada Olha aqui, gente, água, a gente ainda não tem filtro de água E aí a gente fica comprando essas garrafinhas pequenininhas porque a gente toma mais E aí precisa achar um lugar pra guardar elas, senão elas vão acabar ficando aí E agora a pior de todas, gente, olha essa cozinha Hoje é uma quinta-feira Ontem eu não consegui lavar a louça, então essa louça tá aqui desde terça Olha isso Ontem eu saio o dia inteiro E aí a louça da terça no jantar ficou aqui E a louça de ontem, que foi quarta, ficou aqui também Tudo uma bagunça, uma bagunça Ali fora tem roupa Que eu vou colocar Essa já deve tá seca, mas eu vou colocar roupa branca Tem roupa branca de molho ali Aí eu vou colocar pra lavar E tem que passar roupa Tô cheia de roupa pra passar também Então Hoje o dia vai ser pesado E puxado Eu vou começar fazendo uma tapioca pra mim Mas não sei se eu vou tomar banho Acho que eu vou meter a mula massa primeiro E aí depois eu tomo banho Mas eu tenho que comer alguma coisa pra me dar força agora Então é isso Eu volto pra mostrar pra vocês O que eu vou fazendo hoje então Bom gente, tapioca pronta Agora eu vou tomar meu café da manhã Olha, só porque eu fui mostrar pra vocês Ela quebrou toda hoje E eu não tinha massa pra fazer mais Então Vou comer assim Toda remendada mesmo a tapioca E eu já coloquei comida pra Lulu E agora eu vou comer Aí eu volto pra falar com vocês Pronto gente Energia reabastecida Eu coloquei um pouquinho de louça pra lavar aqui Na lava louças E o restante eu vou lavar Só pra algumas coisas Uma panela e tal E o restante eu vou lavar na mão mesmo E eu vou colocar a luva Porque eu fiz as unhas ontem E eu não quero que elas estraguem Então eu vou colocar a luva E vou terminar de lavar a louça E eu vou colocar a luva Pia limpinha Ali tem um monte de coisa pra guardar Mas a pia ficou limpinha Lavei tudo isso E aqui tem mais lavando E agora eu vou pegar E vou recolher essa roupa E colocar a roupa branca pra lavar Música Nessa parte aí eu tava tirando uma manchinha de chocolate que tava no meu vestido branco Então eu pego um detergente comum mesmo e passo na roupa seca ainda Dou uma esfregadinha pra mancha não ficar grudada Porque se a gente coloca ela na água a mancha não vai sair Então eu dou uma esfregadinha com detergente e depois coloco ela pra lavar E aí ela fica limpinha, não tem problema nenhum, a mancha sai bem rapidinho Bom gente, agora a roupa tá lá lavando e eu vou aproveitar pra arrumar a cama E eu vou passar aspirador na casa também e passar um paninho, né? Pra deixar um cheirinho bom e vou dar um trato no banheiro também Não vou dar um trato completo porque eu não vou chegar a lavar o box e tal Eu só vou dar uma ajeitadinha, né? Pra não ficar muito feio e deixar ele cheirosinho Então é isso, eu volto pra falar com vocês daqui a pouco Na sala eu uso esse pozinho que é específico pra tapete ou carpete E ele serve pra tirar o odor ruim do tapete Então pra gente que tem cachorro, tem animal de estimação é bem legal Porque ele deixa o cheirinho bem, bem, bem bom mesmo E aí você só passa ele e depois vem com aspirador de pó E eu passo o aspirador de pó no tapete e também no restante da casa É gente, agora eu vou pausar pra levar a Luna pra fazer xixi Vamos fazer xixi, Lu? Vamos? Ah, ela entendeu agora que é pra fazer xixi Vamos? Vamos fazer xixi então Vamos lá, é uma coisa Vamos fazer xixi, vamos fazer xixi Vamos fazer xixi, 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 xixi e xixi Vamos fazer xixi, 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 xixi Legenda Adriana Zanotto Casa finalmente arrumadinha e cheirosinha, gente, eu não fiz faxina completa, eu só dei um toque assim, porque eu faço faxina de 15 em 15 dias, e essa semana não era a semana de fazer faxina inteirinha, então passei um paninho nos móveis, dei um tratinho no banheiro, deixei tudo mais organizadinho pra passar o final de semana. Agora, daqui a pouco provavelmente a gente vai almoçar na casa da minha mãe, então eu e a Luluz vamos pra lá, só que enquanto isso tem um tempinho ainda e eu vou trabalhar, vou aproveitar esses minutinhos pra agilizar umas coisas que eu tenho pra fazer. Então é isso, e a gente se vê daqui a pouco. Oi gente, a gente já voltou da casa da minha mãe, eu já almocei e agora eu estou aqui no escritório que eu vou trabalhar, e deixa eu mostrar pra vocês como a Luna fica, gente, não vou acreditar. Aqui eu tô lendo um texto pra monografia, que eu tô também fazendo a monografia pra terminar a pós-graduação, e olha onde a Luluz está. Você cabe aí embaixo, bebezinha? Você cabe? Tá com soninho? Gente, ela fica bem aqui embaixo de mim, ela não sai daqui, ela fica aqui porque eu acho que é mais confortável. Olha isso. O Felipe acabou de avisar que ele tá voltando pra casa, agora são 5h35 e eu vou começar a fazer o jantar, já coloquei o peixe pra descongelar ali no micro-ondas, e eu vou fazer filé de pescada com arroz japonês, com gohan, e salada de alface. Então eu vou cozinhar aqui e depois eu mostro pra vocês o resultado. O Felipe acabou de chegar, eu fiz uma saladinha de alface com tomate, o arrozinho, esse daqui é arroz japonês, então a gohan é um pouquinho grudadinho mesmo, a gente gosta. Ele tem uns temperinhos pra comer, aqui tem um soquinho de laranja e uma pescada frita. Agora a gente vai comer. Hora de relaxar, bebezinha. Hora de relaxar com a mamãe, com o papai. Hum, que delícia.